Eu sou o boi, 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 boi da cara preta E quero lembrar que toda violência contra a criança é uma covardia Quanto menor a criança, maior a covardia Você sabe que tem gente que sacode, que machuca, que bate em criança de colo Quando eu penso nisso, eu fico o boi, boi, boi da cara vermelha Vermelha de vergonha Calma, papai O amor é a melhor herança, o índice das crianças Campanha RBS